Oi gente, a gente tá aqui no Mad Kindle, a gente já fez o roteiro desse parque, mas desde que a gente fez o roteiro algumas coisas mudaram, então a gente resolveu fazer esse vídeo só pra contar as novidades. Não são tantas mudanças que justifiquem a gente refazer o roteiro ainda, e eu tô na expectativa de que eles vão anunciar algumas mudanças, mais na torcida do que na expectativa, então a gente vai esperar ainda um pouquinho pra fazer um novo roteiro desse parque. Por enquanto a gente vai fazer esse vídeo contando todas as novidades que tem aqui, que foram feitas aqui, desde que a gente fez o último roteiro em vídeo. Assim você consegue ter a noção geral do parque, com os roteiros antigos e saber as novidades com esse vídeo a mais. Então vamos lá, a primeira mudança é logo na entrada do parque. Antes a gente falava pra você chegar, tá na entrada do parque, uns 15 minutos antes da abertura, eles começavam o show ali na estação de trem que tem na frente do parque, era o show de abertura do Mad Kingdom. Agora esse show não acontece mais, o show de abertura do parque acontece na frente do castelo, então agora, se antes a gente não podia entrar, passar pelas catracas antes, agora o parque é aberto às 8 da manhã, quando o parque abre às 9, enfim, sempre uma hora antes do parque abrir, você já consegue entrar aqui na Main Street. Ou seja, vale a pena você chegar antes, você pode tomar café da manhã no parque agora, se você quiser, alguns restaurantes ficam abertos servindo café da manhã, não vai ser a opção mais barata, mas você pode, tem opções gostosas. Você pode aproveitar esse momento pra tirar fotos no castelo, enquanto o parque ainda não tá tão cheio, e o show de abertura vai acontecer aqui. Antes do parque abrir oficialmente, as outras áreas do parque vão ter uma corda, não vai ser permitida a entrada de visitantes nessas áreas, Então você não consegue ir pras atrações, mas você consegue assistir o show aqui na frente do castelo e já tá na boca do gol pra seguir o seu dia no resto do parque. Essa é a primeira mudança. Aqui na Main Street também já tiveram outras mudanças, aliás, a maioria das mudanças aconteceram aqui mesmo. O show do castelo, que acontece várias vezes por dia, mudou. Agora é o Mickey's Royal Friendship Fair, que traz personagens que fazem sucesso hoje com as crianças da atualidade. Frozen, obviamente, o Olaf aparece também, Rapunzel, que faz muito sucesso e dos novos é um dos que eu mais gosto. Tem mais Mickey, também tem os personagens clássicos Mickey, Minnie, Tiana, parece. Eu gostava muito do antigo, mas eu achei que era realmente hora de mudar. É um show que mantém essa magia Disney, esse clima gostoso de cartão de visitas do Magic Kingdom, né, que é a Main Street. Eu acho que ele dá bem esse clima gostoso do parque, de magia Disney. E como acontece várias vezes ao dia, não tem motivo pra você não assistir. Pegue o time guide do parque pra você acompanhar os horários e conseguir assistir pelo menos uma vez esse show. Aqui na Main Street também, em outras áreas do parque, antes acontecia a Main Street Electrical Parade à noite. Essa parada não acontece mais. Eu tenho uma expectativa, uma torcida, de que eles vão trazer a parada que acontecia antes na Disneyland, que veio de Hong Kong, que é a Paint the Night Parade. É a minha parada noturna preferida, ela é maravilhosa, ela é incrível. E eu não sou a única nessa torcida, então se junte a mim nessa torcida, pra que a Disney traga essa parada pro Magic Kingdom. Ela tem tudo a ver com o Magic Kingdom. Então, por enquanto, não tem parada noturna aqui. Tem ainda a parada da tarde, a Festival of Fantasy Parade, que é uma parada super legal também. O showzinho de projeções que acontecia no castelo mudou. Agora é o Once Upon a Time, que veio da Disney do Japão. É um show bem bonito também. Eu gosto até mais dele do que do antigo show de projeções. E o show noturno mudou de fogos, que foi um momento polêmico. Todo mundo largado no show, chorando, dizendo, não, não leve o Wichys embora. Mas o Wichys foi embora. O show novo, todo mundo tá perguntando a minha opinião, então vou deixar aqui minha opinião sobre esse show novo. Ele é incrível. Eu tinha um medo que a Disney estivesse fazendo essa mudança pra economizar dinheiro nos fogos. Eles não economizaram. O show é incrível, tem muitos fogos. Muita projeção, bem feita. É um show super moderno. Incrível. Mas eu sinto que ainda falta um pouquinho de alma, uma narrativa que faça a magia Disney fluir por todo o show. Eu tô sendo extremamente crítica com isso. Preferia que fosse mais simples, mas mantivesse mais a magia Disney. Eu sinto que a Disney pegou alguém profissional pra fazer o melhor show possível. Que não dá pra gente falar mal. A verdade é que não dá pra falar mal desse show. Mas eu sinto que podia ter um pouquinho mais de magia Disney ali. Mas ainda assim, é um show incrível, incrível, incrível. Maravilhoso, super caprichado. Superou minhas expectativas. Então, não deixe de ver. Essas são as principais mudanças que aconteceram aqui no parque. Quase todas na Main Street. Além disso, teve duas mudanças menores. Quando eu gravei o roteiro na Fantasyland, eu falei que as princesas de Frozen apareciam aqui, lá no Princess Fairtail Hall. Elas não aparecem mais aqui. Elas não tiram foto mais com os guests aqui do Mad Kingdom. Elas estão agora no Epcot. Numa área só delas. E aqui no Princess Fairtail Hall agora. Continua sendo dividido em duas partes. Em uma parte você pode tirar foto com a Rapunzel e com a Tiana. E na outra parte com a Cinderela e com a Helena de Avalor. Além disso, tem o show do Muppets que quiseram nas janelas ali da Liberty Square. Liberty Square é uma área que tem poucas atrações. Eles quiseram dar uma movimentada. Mas pra mim, sinceramente, o destaque continua sendo o Funnel Cake do Sleep Hollow. E o Sanduíche de Wafo com Nutella do Sleep Hollow também. Acho que pra mim, o que tem de mais legal ali é a Haunted Mansion e essas comidinhas. Porque esse show do Muppets ficou ali... Ele é médio. Eles podiam fazer mais com o Muppets do que eles fazem, sabe? Mas se você estiver passando por lá, aproveita e veja também. Bom, essas são as mudanças aqui do Mad Kingdom. Se você quiser ver a versão mais atualizada do roteiro do parque, é só baixar o nosso aplicativo de celular, o VPD de bolso. Ou clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo pra ver no blog. A gente sempre atualiza o roteiro com todas as novidades no link que vai ficar aqui embaixo. Não deixe de ver as outras partes do roteiro agora, pra você saber das dicas, pra aproveitar cada partezinha aqui do parque. E espero que você aproveite muito o seu dia aqui no Mad Kingdom. Curta bastante, tire muitas fotos, vá em todas as atrações que você quiser. E depois conte pra gente como foi. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui embaixo. Assine o canal pra continuar acompanhando as dicas que a gente dá pra sua viagem pra Orlando. E depois a gente vai voltar com mais dicas e mais vídeos.